Uma vez eu encontrei uma senhora no aeroporto e ela já era bem idosa, ela estava acompanhada do filho e ela tocou no meu ombro assim e com muita serenidade ela me disse, outro dia eu ouvindo um programa que o senhor estava fazendo, eu identifiquei um defeito em mim que passou a minha vida inteira me acorrentando, mas eu não fui capaz de perceber, aos 92 anos que é a idade que eu tenho hoje, ela me disse, eu pude perceber o quanto eu fui prisioneira desse defeito, eu não sei quanto tempo me resta Pai de Fábio, mas eu sei que naquele dia a reflexão que o senhor fazia iluminou a minha consciência de um jeito que é como se eu tivesse arrancado ele com a mão e eu não me permiti mais viver conforme as regras daquele defeito. Sabe quando você percebe que você participou do processo do outro? Quantas vezes eu me percebo vivendo sobre as regras dos meus defeitos? Porque quando eu passo a viver sobre as regras das minhas qualidades, eu fico mais leve para o outro, eu fico mais feliz, eu fico naturalmente mais interessante. O primeiro movimento que nós vivemos da conversão é a satisfação de ser quem a gente é, que às vezes a gente fica pensando que a nossa conversão é para agradar a Deus, para. Deus fica feliz à medida que nós estamos. Então eu, quando eu quero corrigir um defeito meu, e para isso a igreja nos ensina a dinâmica dos sacrifícios, né? Porque um ser humano que vive adaptado aos seus defeitos, um ser humano que vive sob as regras dos seus defeitos, ele é insuportável, ele é difícil no trabalho, ele é difícil dentro da família, ele é difícil nas relações amorosas que ele vai viver. Por quê? Porque ele é um porco espinho, né? Está sempre pronto para jogar os seus espinhos nos outros. Ele fica difícil para ele mesmo. Pode observar, pessoas muito difíceis, são difíceis antes para elas. Antes de serem insuportáveis aos outros, elas são insuportáveis a elas mesmas. Por isso que elas têm tanta dificuldade de lidar, de estar com os outros, de serem instrumentais de coisas boas, né? Então eu, se eu não quebro as regras dos meus defeitos, se eu não me incomodo para deixar de estar adaptado a eles, aos meus vícios, se eu não faço esse movimento, eu vou me tornando uma pessoa insuportável. E isso é muito interessante, porque isso deve ser para nós um termômetro de conversão. Eu sou suportável? Porque às vezes as pessoas, elas se esquecem de permitirem que Deus transforme o coração delas. Às vezes transforma só o aspecto exterior. Mas e o coração? Que é esse que me faz ser diante do outro. Eu, particularmente, costumo dizer que nós, cristãos, somos os grandes responsáveis pelo ateísmo no mundo, pela nossa falta de testemunho. Às vezes nós temos anos e anos e anos de pertença religiosa, 20 anos de padre, 30 anos de bispo, e somos insuportáveis. Somos deselegantes, somos grosseiros. Eu não sei onde é que Deus está nessa história. Se o processo de Deus na nossa vida é justamente amansar o nosso coração. É fazer-nos quebrar as regras dos defeitos. É a gente deixar de estar adaptados ao mal. Se eu me torno uma pessoa insuportável aos outros, eu preciso, sim, rever o quanto de Deus já aconteceu em mim. Que conversão é essa que não me torna uma pessoa mais leve para os outros? É o primeiro sinal, minha gente, de quem se diz religioso. Porque é o fruto da espiritualidade em nós. Eu não me sentir melhor que ninguém. Eu olhar nos olhos dos outros sem ter a pretensão de que sou melhor que eles. Se eu sou um bom chefe, não tem problema ser duro. O bom chefe costuma ser duro, exigente, mas nunca arrogante. Exigente, mas nunca intolerante. Exigente, mas não insuportável. Você sabe que uma vez, diante de uma dificuldade que eu estava tendo, um momento que eu estava vivendo difícil na vida, eu estava percebendo que a minha equipe tinha medo de mim. E nada pode ser pior do que isso. Uma coisa é a sua equipe ter respeito por você. Outra coisa é ela ter medo de você. Quando eu coloco medo nos outros, eu preciso rever com muita honestidade a minha conversão. não posso compreender isso, sabe? Quando eu, no exercício de ser quem eu sou, eu destrato as pessoas, finge que elas não existem, que você se acha o melhorzão, o bonzão da história. Quantas vezes nós vemos isso? ao passar pelo prédio, o porteiro que está ali, meu Deus, este homem participa da minha vida. Ele pode até não entrar na minha casa todos os dias, mas eu passo por ele todos os dias. Eu quero saber quem ele é, eu quero saber o nome dele, eu quero participar, eu quero estabelecer com ele a partir daquele momento pequeno que nós temos. Às vezes as pessoas não olham nos olhos umas das outras, e a gente diz que está convertido ou que está em processo de conversão. Tá bom? Mas que processo é esse que não acelera a nossa simplicidade, a nossa leveza? Deus, às vezes, deixa, perde a oportunidade de acessar o nosso coração por causa das nossas resistências ou por causa do cultivo dos nossos vícios. Às vezes, não consegue recrutar o que tem de melhor em si mesmo, vai ficando abatido, é isso. Todos nós, se não cuidarmos, nós vamos perdendo o referencial da realidade, do que de fato nós precisamos fazer. Para quê? Fazer para alcançar o melhor de nós. eu quebrar as regras dos defeitos para eu começar a viver sobre as regras das virtudes. Eu ter a sensibilidade, a simplicidade de identificar os meus excessos, aquilo que me torna uma pessoa difícil e começar a trabalhar. Quanto mais cedo eu começo a trabalhar isso, maior é o benefício, que é bom a gente viver a conversão. A gente fica mais agradável, a gente fica mais feliz. E esse é o primeiro benefício da conversão. Eu quero, quero mudar aquilo que em mim é insuportável, para mim e para os outros. Primeiro, porque eu mereço essa transformação. Segundo, porque os outros merecem. E eu estando na dinâmica deste merecimento, os outros também estando, Deus está. Porque Deus se alegra muito quando um filho reconhece o que nele ainda é empecilho para a sua realização. Deus se alegra profundamente toda vez que nós fazemos um movimento de cura, de restauração, de mudança de hábitos. Deus se alegra profundamente toda vez que nós vivemos as consequências da conversão. Porque essas consequências, elas atuam diretamente no nosso caráter. nós vamos ficando diferentes à medida que Deus entra. Santo Agostinho dizia que até para a gente se sentir arrependido, nós já precisamos estar sob o influxo da graça. Que a graça de Deus aconteça hoje no nosso coração, abrindo os nossos olhos para a consciência, para que a gente tenha condições de perceber tudo o que em nós hoje precisa ser tocado, pelo amor misericordioso de Jesus. E que a partir deste amor, desta misericórdia, nós possamos voltar ao nosso lugar. Assumir o lugar. Voltar a buscar o que é essencial para que a gente seja o que Deus quer que a gente seja. Motivação Cristã Adeus, toda glória e louvor. partida está o que é o que é o que é o qual, o que é o que é? a millora e louvor. E o que é o qual é? Obrigado.